Se liga, pega a visão. Você sabia que você pode melhorar aquele delay do acelerador? Aquele turbo lag, ajustando, calibrando a TBI na borboleta do seu carro? E o melhor, em sua própria casa. Se precisar topar em um único fio, basta fazer todo o processo via VCDS. É, meus amigos, é esse o vídeo de hoje. Eu vou te explicar, agora se liga. Tem algumas dicas, algumas informações muito importantes. Vamos nessa. Eu me chamo Ricardo Cardoso, seja muito bem-vindo ao canal de referência do VCDS. Aqui nós falamos realmente tudo sem segredos. Se você quiser saber mais, curiosidades, você tem que ir para o vídeo 1, que vai surgir um card aqui. Você vai lá, você vai ter tudo mastigadinho, como acessar, configurar, todo o processo. Depois você volta aqui. Outras informações bem importantes para realizar esse código, varia de acordo com o carro. E vocês tem que entender o que é turbo lag e o delay do acelerador. Delay do acelerador, parece que você está pisando no acelerador e ele não responde. E o turbo lag é o fenômeno que ocorre por causa da passagem dos gases até o turbo encher. Esses dois fenômenos são reduzidos quando você calibra de forma correta a TBI, borboleta do seu carro. E isso pode ocorrer por vários fatores. Você mudou o filtro, você fez uma preparação de algum alarme, mudou a bateria. Então você em tempos e tempos tem que fazer esse código. Maravilha? Então vamos aos pré-requisitos. Você não pode fazer com o carro ligado, tem que soltar com a primeira partida de chave para funcionar o VCDS. E se o resultado não for satisfatório, você tem que refazer o teste resetando os alarmes e verificar o mais importante. Presta atenção, a tensão da bateria não pode estar baixa. Chegando aqui no menu principal vem no Select, no módulo Engine, que é do motor, no meu caso está em inglês, é o módulo 01. Você vai chegar em Adaptação, em Basic Setting 04. Galerinha, se você gosta desse conteúdo automotivo, por favor, inscreva-se para nos ajudar. Nosso canal é Referência em VCDS. Aqui nós explicamos tudo, sem nenhum segredo. E aqui a gente vai procurar a borboleta. O meu caso é o IDE 00754. Isso pode variar de acordo com o módulo que você trabalha. O meu é o UDS. Então o UDS é dessa fórmula. Se fosse outros módulos mais antigos, você viria aqui em Mens Block. O meu caso nem tem. Então vamos lá novamente. Vamos procurar ele aqui. Ele aqui é IDE 754. Chegando aqui, você vai apertar em Gol. Só isso. Ele vai abrir, fazer toda a regulagem da borboleta, a TBI, e você vai escutar um barulhozinho dela trabalhando. Saca só. Pronto. Feito. Em menos de um minuto, a gente fez a nova regulagem, o novo procedimento da TBI. Não é fácil, pessoal. Basta você ter um pouquinho de perseverança e assistir esse vídeo até o final. Olá, pessoal. Vamos chegando ao final do nosso vídeo. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Escreva-se para nos ajudar. Nosso canal realmente é referência em VCDS. Vai surgir um vídeo aqui no canto falando sobre 10 coisas muito legais que eu tenho aqui no meu carro. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Não esqueça. Escreva-se para nos ajudar. Obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.